Telefones para sols é o 071-8828-361-8825-0238 Cortado do Arrocha Linda, só você me fascina De desejo, tudo além do prazer Viva o teu futuro e meu corpo E me lembra como eu amo você Vem fazer diferente do que mais sempre faz Faz parte de mim e liga outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor E muitos lençóis Sou eu e você Telefones para sols é o 071-8828-361-8825-0238 Linda, só você me fascina Te desejo, tudo além do prazer Pisa, teu futuro e meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente do que mais sempre faz Faz parte de mim e liga outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Um beijo, amor Tem muitos lençóis Sobre mim e liga outra vez Sobre mim e você Oh, oh, tina, 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 tina Tina, tina, tina Tchau.